No último sábado foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo e para celebrar com o setor vamos conversar com parceiros da DSM que entendem muito desse segmento em que a pecuária também vem ganhando cada vez mais espaço. O Cairo Rodrigues está com o Leonardo Bittencourt, gerente de pecuária da Copercitrus, que é uma das maiores cooperativas do Brasil e a maior do Estado de São Paulo na comercialização de insumos, máquinas e implementos. Cairo. Isso mesmo, Márcia. E agora a gente conversa aqui com o Leonardo, direto lá de Bebedouro. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, esse programa que a gente vem falando aqui sobre a importância do cooperativismo, especialmente ao Dia do Cooperativismo, agora que a gente comemorou no último sábado. Leonardo, primeiro vamos falar aqui um pouco sobre essa nova reestruturação que a Copercitrus vem passando aí com esse novo setor de pecuária, mais unificado com várias outras partes aí de dentro da cooperativa. Queria que você contasse para a gente um pouco de como que está aí esse movimento de reestruturação. Oi, Cairo. Bacana. E primeiramente, dar parabéns a todos os cooperados. Acho muito importante o trabalho, tanto do produtor como da cooperativa, a parceria. Sempre aquela velha premissa, que a união faz a força. E a gente aqui na Copercitrus, a gente realmente consegue comprar melhor por ter um grupo forte, unido de cooperados. Consegue fazer um trabalho melhor por conta disso, pela união de todos. Falando um pouco sobre o projeto, Cairo, como você comentou, recentemente a gente unificou toda a pecuária da cooperativa. A gente tinha setores separados de saúde e nutrição animal e pastagem. E a gente entende que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né, cara? Até porque a nutrição animal, ela começa num bom pasto. E a gente tem um trabalho muito forte nessa área. E depois, se continuar um trabalho muito forte na nutrição, o que a gente fez foi unir as equipes em prol de realmente atender melhor o produtor. Visando muito a área técnica, a área de assistência. Eu acho que isso aí é onde está o sucesso do negócio. A gente vê muita tecnologia sendo desenvolvida, mas se ela não for bem utilizada na ponta pelo produtor, essa tecnologia não vai surtir o efeito esperado. Então, o objetivo nosso é ter um time coeso, mas que atende bem o cooperado, não só com portfólio robusto e com preço, mas também com atendimento. Eu já tive a oportunidade de ter várias conversas com alguns diretores da Cooper Citrus e sempre eles trazem isso no seu discurso e nas suas ações, que é levar mais informação para o cooperado, levar uma ajuda técnica para que ele também possa utilizar desses produtos da melhor maneira possível. E essa equipe de campo mais dedicada ao setor pecuário, ela vem também junto com essa reestruturação? Nós atuamos como fornecedores por ter fábricas próprias e atuamos também como revendedores. Quando a gente vai fazer compra de qualquer insumos, a gente não compra para um ou dois cooperados, a gente compra para o grupo. E isso permite que nós tenhamos muita competitividade. Isso é uma coisa importante, ter a parte técnica atrelada a boas condições. A gente consegue fazer isso pelo grupo. Só para você ter uma ideia, hoje são mais de 11 mil cooperados que são pecuaristas na Cooper Citrus. É a cultura com o maior número de cooperados. A cooperativa realmente hoje tem uma veia muito forte para a pecuária. Então, a gente tem essa parte comercial muito forte sendo trabalhada e a gente está estruturando, sim, um time de especialistas, um time de assistentes técnicos para poder estar mais na ponta no dia a dia. Junto com isso, Cairo, o nosso departamento de tecnologia, trazendo novidades, ferramentas tecnológicas para apoiar o pecuarista. Uma coisa que a gente percebe muito, às vezes, ainda é uma limitação de um equipamento ou outro. Então, ter serviço atrelado a um time técnico e a um portfólio comercial, acho que a gente fecha as três pontas. Vou dar o nosso exemplo aqui, Cairo. Hoje a gente tem vocês como um grande parceiro da nutrição, que são fornecedores de produtos. Então, é uma empresa, é uma grande multinacional. A gente tem um time técnico, além de vocês, o nosso, um time bem sênio e estamos reforçando ele. Esse time tem assessoria de algumas grandes entidades de pesquisa no Brasil. Então, a gente tem um conhecimento com vocês, um conhecimento com institutos de pesquisa. E o principal, Cairo, nosso time está dentro da fazenda todo dia, entendendo qual que é a demanda do produtor. Porque de nada adiantaria essas outras duas frentes sem a terceira, que é o Alicesse. É o produtor, é o cooperado. Na Copercitos, a gente desenvolve serviços e produtos que sejam de acordo com o que o nosso cooperado precisa. E eu tenho certeza que é por isso que essa parceria aí, Copercitos-DSM, ela dá tão certo e casa tão bem, porque as duas têm esse mesmo objetivo, né? De potencializar ainda mais a produção aí, do produtor que está lá no campo, a produção dentro da fazenda, e não só levar o melhor produto, mas também levar essa assistência técnica para ajudar o produtor, né? Eu acho que é isso que é o sinergismo das duas empresas, né? Não é só vender um produto. O que é bacana, Cairo, o produtor fica muito... Aqui na Copercitos, eu vou dar o exemplo, a gente tem um portfólio muito robusto, ele está à vontade, ele poderia comprar a DSM como poderia comprar outra marca. E, às vezes, ele escolhe a empresa A ou B, e, às vezes, a própria DSM, pelo trabalho desenvolvido na fazenda. Principalmente falando na nutrição, animal, é muito sensível. São detalhes que vai fazer ter lucro, ter rentabilidade, né? E a nutrição, ela impacta muito no custo de produção. Eu acho que é um papel da cooperativa levar essas ferramentas ao produtor, ao cooperado. E vocês também fazem muito isso na DSM e familiarizando o produtor com isso. E é fundamental. Hoje, o produtor que quiser permanecer na atividade não tem outro caminho. Isso é em qualquer atividade, não só na nossa. Mas a pecuária, eu acho interessante, porque ela, silenciosamente, ela vem transformando. E a gente tem um papel como cooperativa, vocês como empresa, de apoiar a produção, apoiar a pecuária e levar isso para a ponta. Leonardo, te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado mais uma vez em nome do programa Noticiário Tortuga por essa parceria e que venham muitos mais anos ainda de parceria e que o produtor tenha a sua produção potencializada cada vez mais, né? Eu agradeço, viu, cara? Em nome da Copercitrus, meu nome, muito bacana o trabalho de vocês, muito bacana o programa. Um abraço e bom dia a todos. Tchau, tchau.